E é direto aqui da Uber que hoje nós vamos ver aquelas rupíticas que a gente gosta pra sair no dia a dia. E o bacana é que a Ali separou peças que combinam entre si, não é, Ali? Pra gente multiplicar, não é, o guarda-roupa? Exatamente, Carmen. Tudo já lançamento, tá? Já com a carinha de inverno. Olha que lindo. Esse colete eu achei barba. Muito colete, Carmen. Com preto, de malha. E o bom, gente, é que o colete, a gente pode... Segura aqui, Ali. Ela separou a calça, mas o colete também a gente pode botar por cima de vestido, que deixa a gente bem confortável. É verdade. Não é? E se tu tem uma peça que é mais justinha, que tu não te sente tão à vontade... O colete sempre é um quebra-gábil. Exatamente. Tu pode botar ele com camiseta, com camisa por baixo. Imagina aqui, ó, com uma camisa branca, uma blusa cinza. Adorei. Essa é a ideia, né? Adorei mesmo. E eu acho que é excelente pra verão e inverno nesse tipo de tecido, não é? Sim. Aqui tem... Olha que linda essa calça. Gente, olhem o que é essa calça. Eu me apaixonei por ela. Eu achei essa calça simplesmente maravilhosa. Ela tem a bainha ticiada, é uma flare, ela tem assim, o poder de alongar tudo. É verdade, cara. Que calça maravilhosa. A combinação das cores também achei bonita. Não, ela tá maravilhosa. Maravilhosa. Aí a gente sugeriu, ó, porque tem gente que vai achar que ela chama muito a atenção. Isso aqui é uma peça bem neutra, que não vai... Que é aquele... É um tancel, não é? Isso. Que é aquele jeans bem molinho, né? Uma delícia, uma batinha. E quem quiser... Também não chega a ser usada, né? Não, é que tem que ser mais só. É. Ó, cara. Dá pra entrar com essa aqui também. Talvez no vídeo não apareça, mas... Esse aqui é um twin set? É. Ela tem uma listrinha bem fininha, marrom. Bem fininha, que puxa pra essa cor. Isso. Esse é um twin set. Embaixo é regata. É. E em cima tem um casaco, no mesmo corte daquele colete, né, Alice? Isso. Tá. Adorei. Adorei essa calça. Olha que lindo, Carmen. Bom, essa é uma peça que já foi super desejo, sempre, não é? Ela teve uma época que todo mundo queria, depois ela ficou meio de ladinha, agora ela voltou com toda a força, não é? A gente tem outra coisa, inclusive. Olha que lindo, gente, esse parcaço. Olha que lindo com essa calça que tem uns tons de cinza também, Carmen. Que lindo, é uma malha, né? É. É bem gostosa, gente. É um super alinhado. Ela está dando. Bonita essa roupa, né? Aí aqui uma batinha também, que tem esse detalhe em couro, ó. Ai, que bonito, ó. É um couro cortado a laser, que dá todo um... Olha que linda essa calça. Com essa calça, a gente pensou. Ela é de camursa e ela tem detalhes em malha que daí dá o conforto, né? Olha que linda, gente. Não, e a cor dela termina um chocolate, né? É. Lindo. Essa mesma calça a gente recebeu num tom de azul. Olha que bonito. Não, e o azul marinho com a entrada do bordô, ele fica lindo. É, verdade. Olha aqui, Carmen, daí com essa camisetinha estampada. Tá. E a jaquetinha jeans, que é uma peça coringa, né? É, o jeans esse ano também todo mundo tem que ter. Esse jeans aqui eu gosto muito porque ele não tem o cos. Então eu acho que ele deixa mais leve a jaqueta, né? Bem moderno, né? Ó, a calça. E pra aquelas que querem arrasar, gente, compra uma aplicação, bota aqui atrás. Que também tá bem alta, né? E dois xodozinhos. Eu digo xodozinhos porque assim, ó, Carmen, no frio a gente quer tá aquecida, mas não quer tá... Muito pesada também. É, e se sentindo sem mobilidade. Eles são de malha. São lindos. São lindos. Ele tem o fecho até só um pedaço. Olha que bonito. Ó, gente, eles têm também o cintinho. Então pra aquela mulher que tem mais cintura, né? Tu bota o cintinho também, fica super legal. Não é uma peça muito pesada e dá pra usar todo ano. Todo ano, cara. É isso aí. Essas são as opções hoje aqui da Uber. A Uber que veste do 44 ao 54. E que tem essas roupas maravilhosas aqui do ladinho da igreja Nossa Senhora Auxiliadora na 24 de outubro.